E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um negócio aqui, mano, com a minha xijota que eu tô querendo fazer faz tempo. Cês tão vendo que eu não tô num lugar muito de comum, assim, de eu sempre estar, sabe? Eu tô, mano, aqui no Balneário Camboriú. E o negócio aqui tá meio esquisito, velho. Tem aqui um Homem-Bomba. Que que é isso? Chevette. Olha nos olhos da galera aqui. Não, aqui deu bel, mano. Por quê? O cara tá processando da jeito que esse Chevette era dele. Ô, louco! Que que é isso? Meu Deus do céu, mano. Ô, Bruno, o que que tá acontecendo aqui? O Tom Chevette quis processar nós aí. Os caras aqui tá louco da cabeça, mano. Já botaram ali, olha, é fogo, é fogo. Mano, os caras tá... E galera, os caras aqui, mano, tá animado. E eu tô mais animado ainda porque eu vou fazer um negócio com a xijota, que é um borrachão até o pneu dela explodir. Mano, tem essa pista aqui, velho. Muito louca, tá ligado? O Eduardo tá ali, mano, empinando que nem um maluco. Vamos ver se ele tá sabendo empinar. Vamos ver se ele tá sabendo empinar. Diz ele que tá sabendo empinar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá sabendo? Não pode desafiar muito ele, porque depois ele toma um rola, tá ligado? Eu sei que, mano, aqui nós tá num lugar que segura um autódromo, né, velho? Como eu queria que em Londrina fosse desse jeito, tipo, a prefeitura liberasse o autódromo, mas não libera. Eu já tentei ir lá gravar vários vídeos esse ano, não me liberaram. E aqui a gente pode andar, mano, na maior segurança. Olha que da hora, né, velho? Que da hora. Por isso que, muitas vezes, eu acabo vindo aqui em Balneário com meus carros, com as motos. Vamos ver se o Eduardo tá manjando. Nossa! Meu Deus! Ixi! Dormiu, 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 dormiu. Agora já dá pra pular dela e sair andando. Mano, e a XJ, velho? Tá com o pneu ali nas últimas, sabe? Eu vou ter que trocar o pneu da XJ, porque ele tá estourando por conta de... Já tá gasto, já tá, tipo, na marca. Meu Deus, falou a placa ali. Ih, se eu for pego na Brits, mano, que o pneu dá aquele jeito, velho, vai dar merda. Vai dar merda, porque já tá na marca do TDI. Vou mostrar aqui pra vocês. Se liga. Perguntar um negócio aqui, esse aqui é verídico? Esse aqui é. Pra prefeito, boto. Mas não deu liga aí, Steve Segal. Por que Steve Segal? Do Gueto, cara? Olha, Steve Segal, do Gueto. Meu Deus, você é maluco, velho. Ele ganhou quantos votos? Quatro. Quatro votos. Dele, da mãe dele. E da mãe do Bruno. Que é minha... Que é minha... E você não votou, Bruno? Eu não. Tá louco, né, Bruno? Tá no boto, velho. Mas o vice... Ele vai comer a merenda de todas as escolas aqui, velho. É bem, cara. Vai comer todas as merendas, velho. Ó, bora dar uma volta de moto? Você tá vivo aí, mano? Os caras tentaram me matar, cara. Não, 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 não. Você quer andar de moto? Só se for na minha garupa, mano. Não, não tá garupa, não. Se eu ando, você vai andar comigo no cupido do Gueto. Sério mesmo? Cupido do Gueto. Eu ando. Você tá achando que eu tenho medo de andar no chedente? Quer aventura maior? Anda comigo? Ah, eu já não sei, velho. Eu acho que ele tinha que andar com o piloto pra ser mais seguro. Então vai com o Jorge, então. Vamos fazer assim, ó. Ele anda com o piloto e depois ele anda com o outro piloto pra ver qual... Pronto. Eu acho que é assim, mano. Muito piloto aqui pra muito carro, né? Um carro desse aqui, velho. É turbinado, filho. Ele acha que é coca mesmo. Ah, dá uma XJ aqui atrapalhando, cara. O que que tem aí debaixo do capô? Mano, aqui, ó. Turbinado. Caraca, é turbinado. É turbinado aqui, maluco. Ô, louco, hein. Não funciona. Mas é turbina. Mas o que que tá ali, então, a turbina? É, enfim. O que não funciona é se tem o zóio aí. Claro que funciona. Tá tudo certo, cara. Os caras é loucos. Eu só quero saber quando é que eu vou acelerar a dia, velho. Os caras aqui não é normal, não, velho. Eu cheguei aqui, os caras estavam atacando o Homem-Bomba ali, velho. Aqui é loucura, mano. Eles estavam atacando o cara, velho. Falei, meu Deus do céu. Se eu mostrar esse abuso na internet aqui, velho, né? Esse cara é doido. Perdeu o canal, velho. Ó, XJ aqui, mano. Que eu vou botar pra fritar ali agora, hein, mano. Vou botar ela pra fritar. Ó o ronco da XJ. Tá, mano. Tá berrando ou não? Hã? Não, ele acabou a água. Não tô? Não tô te ouvindo. Mano do céu. Ó, vocês acham que esses carros que vocês aí fazem barulho, rapaz? Vocês não viram ainda o cupido do queijo. Tá entendendo? Vai vendo o barulho que a moto rosa ali. Eu quero ver quanta... Vem que isso aqui. Isso aqui dá até dó, Eduardo. Cupido rosa aqui. Nem liga aí o negócio. Nem funciona o motor aí, ó. Aí. Puxa. Dá até dó, mano. Fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar a XJ ali, mano. Pra mim pegar e ver de qual que é desse pneu aí, velho. Que esse pneu, ó. Lembra que eu falei pra vocês que tava ruim, mano? Não tá ruim, tá péssimo, velho. Você vê que, ó, o seu pneu é igual o meu, velho. Olha a diferença do pneu do Eduardo, velho. Olha o pneu do Eduardo. Nossa, Eduardo, o que você fez com a sua placa, mano? Mas é... Situação... É, o cachorro... O Jack põe o quê? O Jack mordeu a placa? É. Pô, vou colocar a moto ali e vamos ver no que vai dar esse aí. Você vai estourar aquela ali mesmo? Vou. Mas tem que ser até estourar. Deixa comigo, mano. Só quero ver se é bravo, meu irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegar aqui meu capacete. Meu retrovisor tá triste. Levanta, filho. Oxi. Ó, quer vir aqui pra você presenciar uma cena épica? Bora. Eu sei que é difícil levantar aqui, mas eu te vou embalo. Ah, agora porque ele tá fininho, ele fica zoando, né? Mas tudo bem. Galera, quero muito ver essa daqui, mano, ó. Vai ser pra posicionar aqui. E, mano, a galera tá vindo ali pra ver. Será que eu lembro como que foi um borrachão, velho? Ó, afritou. Sei se... Ei, eu tô achando que eu não lembro como que foi um borrachão. Lembro muito bem. Lembra sim, ó, com você. Vai ser até estourar, mano. Já deixa o likeão aí e se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho também pra receber os vídeos aí do meio-dia e das seis horas da tarde. Demorou? Ó, acha que vai dar certo aí? Vai, porra. Tá com medo da câmera, Jorge? Eu tô pensando o seguinte, onde é que tu vai levar pra consertar esse pneu depois? Vou ter que comprar um pneu logo ali, né? Não, não, não. Quebrou o link agora. Quebrou o link. Nossa senhora, chega a relar embaixo. O vídeo não era pra estourar. Mano do céu, velho. Não, 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 já era a suspensão da XJ. É isso aqui, velho. Não, quer queimar embaixo de vejo, calma aí. Aí vai quebrar. Ficou bom, né? Ficou bom? Ficou bom? Vamos queimar esse pneu. Ô, Boto, vai derrubar? E como é que vai fazer, Boto, pra sair daí agora? Mano do céu. Vou deitar a moto, cara. Mano do céu. Ó, relação é o seguinte, você acha que vai, Eduardo? Vai. É? Tem que dominar, mano, aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vem, 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 vem. Vem, vem. Meu Deus, amigo. O tempo foi isso. Caralho, mano. A gente terminou. É como é o Vez do da frente. Vamos lá. É isso aqui. Mano. Caralho, viado. Nossa senhora. Que doideira, velho. Você nunca viu o Vadesco? Nunca vi, mano. É mesmo. O coração mais lindo que eu já vi na minha vida. Ó, uma fita de fumaça no autódromo, mano. É isso aí que eu acho que eu ia fazer. Pegar um potinho e guardar. Cremou o pneu. Olha só, pô. Recordação. Nossa, olha aqui. Bom, vamos fazer um bagulho aqui, ó. Quer ver, ó. Aqui, ó. Vou jogar pra cima. Aqui, ó. Zero. 21, aí, ó. Pô, tá meio mal, né? Pega aí, velho. Um bagulho doido, hein, mano? Que loucura, mano. E no painel? Marcando 160 por hora. Falei, se escapa. Se escapa o freio. Com o pé do Jorge aqui, ó. Na frente, eu engoli a moto. Ei, marcando 160 no painel. Falei, Jesus. Pô, foi rápido, né? Você vê, né, como que gasta um pneu de 700 reais em 30 segundos, né? Mas esse aí já era. Esse aí tava acabando, mano. Já tava morto, né? Galera, mano, deu certo. Fizemos aí o borrachão. Caxe J6 até explodir, mano. Até explodir. Que bagulho doido, mano. Tem fumaça até agora ali na pista. Que bagulho doido. Oi? Você fez uma nuvem nova aqui em Balneário. Que que é isso, velho? É, tem pouca nuvem aqui. Tem que fazer mais. O borrachão mais louco que eu já vi na minha vida. Nunca vinha desse jeito. Agora eu preciso de um pneu novo. Tinha muito pneu ali ainda. É, tinha, né, mano? Mas tava na marca, né, velho? Mas acho que dá pra recuperar isso. Olha aqui, mano. Dá, dá. O quê? Dá pra recuperar, mano. A gente pega a supermonte. E vai colando, né? Vai colando. Tá quente, velho? Ah, não, cara. Pra tá frio. Oi, Antubi. O japonês falou, mas vai tomar no que eu sei. Vocês têm moto e não sabem que esquenta o pneu? Porra, não sabem nada. Meu Deus. Galera, que cena época, hein, mano? Todo mundo aqui aprovou, será? Aprovou? Top, cara. Tá aprovado. Muito rápido. Loucura ou não? Achei irado, velho. Nunca tinha visto. Olha nos olhos da galera e fala isso. Eu nunca tinha visto. Eu também não, cara. Curtiu? Top, top. Foi top. Qual o pneu que viu estourar? Bem, tu viu Jesus ali? Você foi segurar, mano. Ela tava com o pé na frente ali. Não, mas, mano, segura no freio. Mas com a pessoa garantindo, acho que é melhor, né? Melhor? Mas tava 160, bro, né? Tava marcando no painel. Acho que ela pega o sensor ali do câmbio, né? Do câmbio, do pião, né? Mano, eu não... Faltou o Senna Garupa, velho. Confesso, mano. Cara, pra mim foi o melhor cavalo de pau que eu já vi na minha vida. Cavalo de pau, mano? Não é cavalo de pau? O nomezinho... Burnouts. Burnouts, Burnouts. Ô, Boto, e essa moto tem aquele negócio que tu aprendeu agora, não? Ah, o intercooler. O intercooler. O intercooler. Ele aprendeu essa palavra agora. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano, desse mega borrachão aqui. Até explodiu o pneu da XJ. Olha isso aqui, velho. Olha o que virou aqui o chão, mano. Tá cheio de pneu pra tudo lado. Foi loucura. E bom, vou encerrar esse vídeo por aqui, ó. Fica ligado aí nos próximos vídeos que estão por vir aqui dessa viagem que tá top demais. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo, hein? É nóis. Valeu. Fui.